E aí, Altamir, beleza? Beleza! Tudo legal? Tudo legal! O que o nosso público vai ver hoje, meu amigo? Armadilha para a mosca da fruta! Armadilha amarela para a mosca da fruta! Como é que faz essa metodologia, Altamir? Se eu for fazer as perguntas, eu respondo! Fazer as perguntas de acordo com as dúvidas que o nosso público tem e deixa aqui no nosso canal, no YouTube, no Facebook, no Instagram Manda para a gente pelo zap zap ou pergunta na rua, né, Altamir? Conta na rua! Mas antes de a gente falar da armadilha amarela para a mosca da fruta O que nós vamos fazer, Altamir? Convidar os nossos amigos para entrar no nosso site, né? Certo! E apertar o sininho, né? Se inscrever no nosso canal, né? Isso! Apertar o sininho e também comentar os nossos vídeos! Isso aí! Altamir, nós estamos vendo aqui uma goiabeira que já é nossa velha conhecida, né? Sim! Plantada num vaso! Está há quantos anos aí, Altamir? Dois anos! Está carregada, é? Está carregada! Até a boca, gente! Olha aqui! O que tem de fruto! É! Está tudo novinho agora, né? Já tem as... Já apanhemos, né? Certo! E já tem mais aqui, né? Certo! E é da goiaba grande, né? Da goiaba vermelha, grande, né? Está cheio de goiabas! Acho que tem mais, lá... Certo! Vamos falar um pouquinho dela, Altamir! Ela está plantada num vaso, é isso? Sim! Está plantada num vaso de cem litros, de duzentos litros! Duzentos litros! Isso! Nós fizemos um vídeo quando você plantou? Sim! Fizemos um vídeo! O que é aquele tubo ali, Altamir? Isso aqui é a adubação tubular, né? Adubação tubular! Para que serve? Para fazer... Botar o adubo todo aqui, que vai direto na raiz dela! Os adubos vão direto na raiz? Isso! É que nem tomar remédio na veia, é isso? Isso aí é! Que nem tomar remédio na veia! Ou se fosse remédio não, fortificante, né? Isso! Porque o adubo é a comida da planta, né gente? Sim! Sabe? É o substrato, né? É o nosso substrato mais importante! O nosso substrato, a gente usa o 6 em 1, o 3 em 1, a torta de mamona, a mamona NG... Tudo ali! E as goiabas são facilmente atacáveis por mosca da fruta, né Altamir? Sim! A mosca da fruta é a primeira que vem, né? Quando ela começa no tamanho assim, né? Quando elas estão nesse tamanho? É! Então aí, a hora de botar e proteger a fruta, é quando ela está deste tamanho aí, ó! Isso aí é! Nós estamos com todas essas que estão nesse tamanho, ensacadas, olha aqui, ó! Uma é por causa dos passarinhos, né? Certo! Que é o ataque do passarinho também, né? Eles avançam! Os passarinhos também comem! Essa goiabeira aqui, a gente deixou para as crianças! Sim! Por causa da altura, né Altamir? É, da altura, as crianças já vêm e apanham aqui, né? Consegue apanhar a goiabinha do pé! Sim! Nossas crianças são todas entre 10 e 4 anos, 3 anos! Isso aí! Então elas vêm aqui e apanham a fruta do pé! Nós temos uma outra goiabeira que nós não botamos o saquinho para que os passarinhos possam vir comer! Aí deixa para os passarinhos também, né? Mas não tem coisa mais desagradável do que dar uma dentada numa goiaba e o que encontrar lá dentro, Altamir? É, e bichinha, né? Os bichos! É! E essas aqui não ficam bichadas? Aí bota essa... Essa da mosca da fruta aqui, né? Certo! E ela fica aí, né? Bota a armadilha! A armadilha! E Altamir, eu quero te perguntar... Essa armadilha da mosca da fruta não é ruim? Não mata abelhas? E não mata borboletas? Só pega a mosca da fruta, né? Você pode provar? Sim, está aqui, ó! Vou mostrar ali para todos... Olha aqui, pessoal! Eu vou mostrar para vocês... Deixa eu pegar ela daqui... Olha ali, ó! Ó! Aqui já tem duas moscas da fruta que foram pegas! E eu estou fazendo esse vídeo em dia de chuva para vocês verem que ela é feita com uma cola muito resistente! Pega os grilinhos que comem a mosquinha da fruta! Olha ali, aqui embaixo tem mais mosca da fruta, ó! Sim! E do outro lado ela também tem cola! Sim! É! Cuidado com o dedo, Altamir! Deixa eu virar ela aqui... Olha ali! Ó! Também tem mais! Olha aí, ó! E ela não pega borboletas e não pega abelhas! Ela só atrai a mosca da fruta! Só a mosca! Então aqui, por exemplo, essa goiabona aqui, ó! Está bem na hora de colocar a armadilha e colocar o saquinho! O saquinho! Porque em quanta semana essa goiaba vai estar madura também? Ah! Uma semana já está... Uma semana já vai estar madura! Então você usa o saquinho para evitar que os passarinhos ataquem! Sim! E a armadilha da mosca da fruta... Para não dar o bicho! Para não dar o bicho! A armadilha da mosca da fruta é fabricada por uma empresa alemã chamada Neudorf! A Neudorf é a maior fabricante da Alemanha de produtos orgânicos! É uma empresa muito antiga e tem todo o respeito, um cuidado com o meio ambiente! Ela é contra os pulgões voadores, os fungos, também contra as cigarrinhas e contra a mosca branca e a mosca da fruta! É uma plaquinha adesiva que controla essas pragas voadoras para que as frutas não apodreçam! E aí eu queria te perguntar, Altamir, é fácil de instalar? É fácil de instalar ela! Nessa caixinha vem quantas, Altamir? Acho que vem... Acho que vem dez, né? É, agora é dez! Acho que vem dez, eu não tenho certeza, mas acho que vem dez! Sete plaquinhas! Sete plaquinhas! Vamos mostrar a plaquinha como é que vem, Altamir? Ah, ela vem assim! Vem assim! Como é que instala? Vamos mostrar para a turma! Ó, pode ser com barbantinho, né? Pode ser com araminho! Certo! Aí amarra ela aqui, né? Uhum! Ó! Deixa ela amarradinha! Pronto! E aí depois tem que aguentar aqui em cima para não colar o dedo, né? Certo! Ó, e vai puxando, ó! É uma cola bem resistente! Olha aí! É dura, é dura de puxar! Mas depois de pegar a prática vai embora! É, depois vai! E aí essa coloração amarela, eles estudaram as cores dessa plaquinha! Ela que atrai essas praguinhas, né? Isso aí é! E tem dos dois lados, né? Dos dois lados, aí tem que aguentar o outro lado! E agora, pessoal, nós estamos... Ó, molhou ali, caiu uma gota, mas não tem problema nenhum! Não! A gota escorre! É sensacional, gente! É sensacional! Ela é ecológica, né? E funciona mesmo! Nós estamos no outono, no verão, no final do verão, começo do outono! Estamos no final do mês de março do ano de 2022! Sim! Então, todas as frutas vão produzir muito agora! Agora, muitas frutas vão produzir agora! Não todas, né? Como, por exemplo, o figo, a goiaba, a carambola, o caqui, começa a da fruta agora, né? O romã, e todas essas frutas são atacáveis pela mosca da fruta! Isso aí! E ela dura bastante tempo, Altamirio? Ah, uns três e meio, né? Três a quatro meses, né? Poxa, que bacana! Então, pode ser colocada não só na goiabeira... Tudo quanto é fruta, né? Mas também tudo quanto é fruta! Isso! Para que a gente possa comer fruta saudável! É! Essas aqui, Altamirio, quanto tempo elas vão levar para... Quantas semanas para elas estarem maduras? Essas grandes aqui? Não, essas aqui de cima, essas aí, ó! Ah, essa aqui leva mais tempo, né? Quantas semanas? Uns quatro semanas, né? Quatro semanas, vai ficar adulto! E ainda tem flor, né? É, e está com flor ainda, né? É! Olha aqui, gente! Ela está carregadinha! Você podou essa goiabeira, Altamirio? Sim! Nós fizemos a poda, né? Certo! E deixamos ela vir aí agora! Certo! E ela ainda está carregando de fruto! Ela vai dar fruto por muito tempo! Ah, deixa eu mostrar uma flor ali para vocês, ó! Olha aqui, ó! Aqui ela está... Desse lado aqui ela está com mais flor, né? É! Aqui, ó! E ela já... Já está caindo a flor, já está vindo a goiabinha! E aqui está cheio de botãozinho, ó! Sim! Olha aí, ó! É! Cada bruto desse aqui novo, já vem carregando, né? Você podou para que as crianças pudessem alcançar na goiabeira, é isso? Para ela ficar desse tamanho, né? Certo! É quase que... Que um controle de altura, né? Sim! E vai dar muita goiaba aqui! É a goiaba gigante da Califórnia! Olha aqui, ó, gente! Que o Altamir... Trata com todo cuidado! Que tipo de terra você usou aí, Altamir? Nossa terra turbinada, né? Certo! Jardimbeiro Amador! Já foi dito no vidro, mas é quatro pasadas de terra, uma de areia e dois de estergos de galinha! Certo! E me conta uma coisa, goiaba gosta de sol ou de sombra? Ela gosta do sol, né? Sol! Tem que estar no sol, que nem aquele vaso aqui está... E bastante rega, né? Tem que regar! Tem que regar! Porque está no vaso, né? Sim! O vaso resseca mais, né? Certo! Pô, também ficou muito legal! Quem quiser comprar os saquinhos de proteção das frutas contra o ataque de pastas e a armadilha amarela, encontra onde, Altamir? Tem que entrar no nosso site, né? Na nossa loja de artigos para jardinagem! Isso aí! Nós não vendemos mudas de plantas, nós não comercializamos plantas em geral, né? Nós não vendemos vasos e a nossa loja é só online, né? Loja de artigos para jardinagem amadora, www.jardineiramador.com.br E entregamos em todo o Brasil! Sim! E temos hoje os preços, os melhores preços da praça, pessoal! Então, se puderem, quiserem comprar essa armadilha da Neudorf, armadilha amarela, a plaquinha adesiva para controle de pragas. Tem dois tamanhos, né, Altamir? Tem dois tamanhos! Esse aqui é uma mais pequena, né? Tem uma pequenininha para vasos pequenos, né? Para ser usada na horta, no pomar e no jardim, que é muito legal também! E é outra dica também, que essa daqui é boa para os tomatos, né? Ah, é boa para o tomate, é! O tomate apodrece muito, dá muito bicho e coisa... É maravilhosa! Que legal! Então, por isso que os nossos tomates estão toda a vida saudáveis! Sim! Bota no tomate... Acabou o problema! Acaba o problema dos bichos no tomate! Pois é! Porque pouca gente sabe que os fungos são trazidos por insetos! Sim! Os insetos é que trazem o fungo, que geralmente apodrece as plantas, né? Então, com essa plaquinha amarela, você combate não só a mosca da fruta, a mosca branca, os pulgões voadores, né? Os fungos, as cigarrinhas que prejudicam e fazem um estrago danado na horta, no pomar e no jardim... E o tomate puxa muito esse fungo do... esse voador, né? Certo! Daí aquele cheiro do pulgão, né? O pulgão! Dá muito! Então, temos que tomar cuidado e seguir as orientações do mestre Altamir! É isso aí! Tá legal, Altamir? Legal! Pessoal, curtam, comentem e compartilhem esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, acionem o sininho, façam uma visita na nossa loja online... Temos outros vídeos, temos um vídeo ensinando direitinho como plantar essa goiabeira aqui, dando dicas de como regar, como fazer a poda... Temos vídeo para tudo aí, são quase 500 vídeos já, né Altamir? Sim! Pessoal, muito obrigado, Altamir! Parabéns! Obrigado! E compre os produtos da Noidorf que vocês não vão se arrepender! Valeu pessoal! Valeu Altamir! Olha, eu quero dizer uma coisa, a gente não ganha nada da Noidorf para fazer propaganda deles, mas a gente só anuncia na nossa página, no nosso site, no nosso canal, produtos que a gente testou e aprovou! E aqui, ó, a gente testou e aprovou! Ele funciona! Olha só! Ali estão todos os bichinhos que eu falei para vocês, que essa plaquinha captura! Olha aí, ó! E aí vamos ter frutas saudáveis, viçosas e bonitas e saborosas! E a criançada faz a festa, né Altamir? Faz a festa! Valeu pessoal, um abraço! Um abraço, Altamir! Parabéns! Muito obrigado, tá? Obrigado!